Fala aí, tudo tranquilo? Você sabe por que a vida do motorista de aplicativo está sempre na mesma? Nada muda, nada acontece, a gente está sempre refém das mesmas plataformas, sempre trabalhando com os mesmos valores baixos de tarifa, por que nada muda? No vídeo de hoje eu quero trazer uma abordagem diferente desse problema dos motoristas de aplicativo, que a gente fica sempre nas mãos dos mesmos, e o que a gente pode fazer para mudar, melhorar essa situação. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016, e desde 2016 eu escuto a mesma ladainha, a mesma coisa, as mesmas reclamações. Por que o aplicativo Tel só faz desse jeito? Por que a tarifa não muda? Por que nada acontece? Por que a taxa é desse jeito? Por que, por que, por que... Só porque, só gente reclamando, só gente dizendo que não está bom, que não está feliz, não está contente, mas não faz nada para mudar. E aí você me pergunta, o que a gente pode fazer para mudar? O que a gente pode fazer para que as coisas sejam diferentes? Cara, tem uma coisa que a gente pode fazer e deve fazer sempre que acontece, é conhecer novas plataformas, testar outros aplicativos e verificar, cara, qual que é melhor? Qual que tem a proposta mais interessante? E apoiar aquela empresa, aquele aplicativo que traz melhores condições, mais segurança e, o principal, mais dinheiro para nós motoristas. Só que sempre que um aplicativo novo aparece, o que que os motoristas fazem? Ah, esse aí não é um fulano, ah, esse aí não é um aplicativo do ciclano, ah, esse aí não vai funcionar, ah! A gente só reclama, desce a lenha, senta o pau, só que ninguém dá uma chance, ninguém dá uma oportunidade para um aplicativo que vem tentar conquistar aí o seu espaço ao sol, tentar trazer condições, tentar trazer uma proposta diferente para nós motoristas. A gente não apoia, a gente reclama, senta o pau e isso eu vi com vários aplicativos que já apareceram por aí, com várias propostas, só que a gente nunca está bom, nunca está contente e a gente também não apoia. Então, por isso que no vídeo de hoje eu quero fazer um convite a você. Cara, testa um aplicativo diferente. Um que surgiu essa semana, muita gente tem comentado, eles até me procuraram, ah, Fernando, ajuda aí, faz uma divulgação. E eu falei, ó, posso até fazer, mas de um jeito diferente. Não vou fazer um vídeo dizendo, ah, esse aplicativo é lindo, esse aplicativo é maravilhoso, maravilhoso, ai, eu gostei tanto do aplicativo. Não, eu não vou fazer esse vídeo, porque isso não faz sentido. Porque o que é bom para mim não é bom necessariamente para você. Ou o que é bom para você não necessariamente é bom para mim. Cada um tem gostos diferentes, situações diferentes, por isso que a proposta nesse vídeo vai ser diferente. Eu não vou vir aqui dizer, ó, ai, entra nesse aplicativo porque ele tem taxa sim, ah, ou ele tem segurança, não. Cara, entra nesse aplicativo se você quer experimentar uma coisa diferente, afinal, não paga nada. Você paga alguma coisa para baixar um aplicativo e se cadastrar, não paga nada. Então não custa nada para a gente, vale a pena fazer o teste. Baixa o aplicativo, dá uma olhada, testar, experimentar, e aí a gente tira a nossa própria conclusão. Cabe a cada um de nós avaliar a proposta do aplicativo. O aplicativo que me procurou foi o Mob Brasil, aplicativo Mob Brasil, que eles disseram, ah, a gente está com uma proposta diferente, taxa fixa de 15%, falta do passageiro, premiação, não sei. Disseram que tem um monte de coisa, mas eu só acredito quando eu ver na prática. E você também, eu espero que faça o mesmo. Só acredite em promessa de aplicativo na hora que você vê na prática. Então, como é de graça, baixa o aplicativo, procura aí na Play Store, na Apple Store, procura aí Mob Brasil com 2B, eu vou deixar até os links aqui na descrição do vídeo para facilitar sem querer puxar o saco, a sardinha para o lado de alguém. Mas é um convite, entra lá, baixa o aplicativo, se cadastra, vamos testar. Vai que o negócio funciona. Vai que o negócio é melhor do que os outros. A gente só vai saber testando, a gente só vai saber experimentando. Porque fica só reclamando de A, de B, de C, reclamando dos grandes aplicativos. Ai, por que a taxa não muda? Ai, por que a tarifa não sobe? Porque eles não estão nem aí, porque está cheio de motorista para eles. Está sobrando, não está faltando, para que eles vão pagar mais você? Não. Então vamos apostar em outros aplicativos, vamos experimentar outros aplicativos, que de repente a gente pague melhor, que venham com uma proposta diferente, e quem sabe consigam conquistar um bom espaço de mercado, dando a você mais uma alternativa. Ah, não quero ficar refém de A e B? Vamos tentar. O C, o D, vamos tentar. Então, te convido a conhecer o Mob, como eu falei para eles. Vou dar uma força, mas do meu jeito, sem puxar o saco, sem puxar a sardinha. Mas falando a real, cabe a cada um de nós olhar, avaliar e dizer se gosta ou não. E você aí, curte um aplicativo com taxa fixa? Acha que isso aí vai valer a pena, uma taxa fixa de 15%? O que você gostaria que um aplicativo trouxesse como diferencial? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe o pessoal do Mob já lê, se inteira e traz mais novidades, traz mais diferenciais para nós motoristas, ok? Gente, um grande abraço, se cuidem da pista e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho